Foi suspenso o embargo do Egito à carne bovina do Mato Grosso. O país havia declarado embargo em maio deste ano por causa de um caso isolado de vaca louca no Estado. Segundo o Ministério da Agricultura, neste ano já foram exportados 82 milhões de quilos de carne bovina para o Egito, que o equivale a 284 milhões de dólares. No início da semana, o Irã também suspendeu o embargo à carne do Estado.